A gente produz, depois a gente lança o filme normalmente lá no Centro Cultural de Mogi. Tá. E depois a gente, assim, vai em igrejas também pra exibir, em salões, onde o pessoal deixar a gente, né? A gente chama o pessoal e convida, vai o pessoal lá, a gente paga as pipoca, paga os Guaraná lá e faz aquela brincadeira gostosa, né? Depois de alguns meses, a gente põe no YouTube. Muito bem. Ó, vamos então para o primeiro break, mas a gente vai pro break com uma cena de que filme? Pode chamar que a gente põe. Que é o do Jovem Mogiano, então. Foi o último que a gente fez, do super-herói. Jovem Mogiano? Sim. Legal, quero assistir também. Vamos? Herói mascarado salva pessoas. Mulher vítima de violência doméstica tem final feliz. Graças a Deus. Povo de Mogi das Cruzes. Preciso reabrir a Liga dos Desligados. Me conte novamente o que aconteceu, Ícaro. Agora nós somos uma família. Tchau, tchau.